Música Presidente da República Rattete, estudante Timor-Leste, Rolaos, precisa de um estudo comparativo, pode consolidar a relação entre Rairoa. Música Música Durante palestra em Universidade, Presidente da República, Mós, coalia com a nova política Timor-Leste e a nível nacional, global, no Celuctan. Além de Néafoinha lá, palestra em Universidade, CFE Estado, Zuzera, Muzorta, Unia Delegação, visita a empresa Balong e a Laos, no Porto Laos Nhan, rodeo observa direita, funcionamento, serviço e a fato em referência, tamassai a Nessan, referência para Timor-Leste e desenvolvimento. Equipa Cobertura, GEMEN Tchau, tchau. Tchau, tchau.